E aí, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, cara. Dessa vez, vídeo especial. É a minha primeira vez jogando FIFA 21 no PlayStation 5. Lançaram a atualização gráfica aí que deixa o jogo com um aspecto da nova geração. Então, foi melhorado a qualidade gráfica, foi melhorada a animação, iluminação, face de jogadores e algumas outras coisas que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se você tá curioso, cara, faz o seguinte. Já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo e fala Olha só, lançou o FIFA da nova geração. Vem ver o Musão jogando e tudo mais que a gente vai ver, a gente vai... Mano, vai ver por tudo aqui como que tá esse jogo, beleza? Então, se é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu vou fazer uma carreira sensacional aqui, uma outra carreira que vocês vão curtir pra caramba. Não vou dar muito spoiler, mas, cara, não é o Rucite. Eu tenho certeza que você vai curtir demais aqui o conteúdo do canal, velho. Se inscreva, deixa aquele seu like e comenta o que você achou aqui dessa nova versão do FIFA. Lembrando, essa versão aqui, ela não é focada totalmente na nova geração. É um update pra deixar o FIFA melhorado aí pro Playstation 5, tá? Então, não venha pra esse vídeo esperando muita mudança. Vamos que vamos. E aí, eu vou para um jogo. É um jogo muito importante. As pessoas de todo o mundo vão estar lá para agradecer os jogadores. Muitos mais pessoas que vão vir ao meu jogo. Muitos mais pessoas que vão vir ao meu jogo. Olha essa atmosfera, mano. Que bagulho sinistro, velho. Olha o Mbappé. Mano, olha esse clope. Meu, chega a arrepiar, velho. Chega a arrepiar e já estamos na nova geração, senhoras e senhores. Já estamos na nova geração, velho. Olha só. Temos, primeiramente, uma nova câmera. Temos aí também uma questão de dominação melhorada. A jogabilidade é basicamente a mesma coisa. Só que, na minha opinião, as movimentações e as animações estão mais realistas e mais fluídas entre elas, velho. Olha isso aqui. Realmente parece que está assistindo um jogo da TV, tá ligado? Eu achei incrível. Ó, logo de cara, cara, eu já gostei muito dessa câmera, velho. Eu acho que vai ser minha câmera fixa a partir de agora. Ela dá um aspecto muito melhor que aquela outra tradicional zona. E, opa, lá vem o Mané. Será que já pode pintar o primeiro gol, Mané? Ai, ai, ai. Calma. Tá com o mano invertido. Calma aí, eu jogo aqui no alternativo. Aí, agora sim, agora sim. Vamos que vamos. Mas, como eu disse, mano, essa câmera já está muito melhor do que era a outra. Ela dá, realmente, esse aspecto de televisão, né? Um aspecto de transmissão que eu gostei bastante. Em qualidade gráfica, parece que o gramado está mais detalhado, né? A iluminação do estádio, achei muito mais bonito. Opa, peraí. Aquela bolinha. Ai, ai, ai. Travada. Vamos ver o Salah. Pra dentro. Dá mais skills. Salah. Já cortou o primeiro. Pedalou o Salah. Driblou no segundo. Tirou, bateu. Travado. Mas, como eu disse, não vamos esperando uma mudança tão grande. Agora, mudança grande, realmente, a gente vai ter, sabe aonde? Nas faces. Que eu vou mostrar logo mais pra vocês. Se eu quero tentar fazer um golzinho, a gente já vai ver as faces, velho. Se a gente consegue puxar esse ataque aqui, ó. Lá vem o Mané, agora. Vai disparar. Deixou. Mané. Pro chute cruzado. Nossa. Essa câmera dá uma enganada gigantesca, velho. Mas, olha. Já viu a face dele como já tá bem mais definida? E a iluminação do estádio, ela afeta muito mais o jogador agora, né? Vamos lá, então, ver o que todo mundo queria ver. A face dos jogadores, velho. Olha só. Nós temos aqui Neymar. E olha isso, velho. Isso aqui é tudo em game, rapaziada. Olha a face do Neymar, velho. Olha isso aqui, a expressão dele. Mano, tá muito massa, irmão. Olha isso. Tá vendo o cabelo? Tá vendo? Olha. Isso, principalmente, é o que mais mudou. Que é o que, amuzão? São os pelos faciais, né? Tanto no cabelo quanto na barba, velho. É uma nova tecnologia que eles estão implementando. Que eles já lançaram aqui pro 21, mas isso aqui era pra lançar no 22, tá? Então, eles acabaram lançando um pouco antes. Mas, cara, ficou muito realista, velho. Olha esse Neymar, irmão. Olha esse Neymar, irmão. Que bagulho louco, velho. Achei muito massa também. As tatuagens estão muito mais definidas no Neymar também, né? Vamos ver outros jogadores aqui, então. Olha o cabelo do Mbappé. Caramba, velho. Ficou muito massa, velho. A luz dos refletores certinho no rosto dele. Acho que isso por causa do ray tracing, né? Cara, que massa, mano. Olha isso, rapaziada. Tá vendo só, mano? De Maria também. Pode ver o cabelo dele. Não tem tanto aquele efeito igual dos outros jogadores, né? Vamos ver o Marquinhos como que tá? Olha o cabelo do Marquinhos, irmão. Caramba! Que massa, cara. Ali traz o Firmino também. A gente consegue ver mais o detalhamento quando tem barba também, né? Tá vendo? A sobrancelha, tudo mais. Mano, a face eu achei que os caras arrebentaram, tá? Então, em questão de eliminação do rosto do jogador. Lembrando, tudo isso aqui é in-game, então... Não tem nada aqui de ditado e nada disso. Essa é a face real que a gente vê. Olha isso aqui! Que massa! Mexi no cabelo dele, ó. Caramba! Mané também. Quem mais que a gente tem aqui? O Salah. O Salah, o cabelo dele parece que não mudou muito, né? Ó o Firmino. Vamos dar uma olhada no Firmino. O Firmino tem esse cabelão lambido, né? O cabelão dele é aquele cabelo um pouco mais crespo, igual o meu. Só que ele faz a chapinha e deixa tudo pra trás, né? O Fabinho também é outro que tá com a cara muito igual, velho. Olha isso aqui. O Fabinho ficou muito massa, velho. O Van Dyke também, olha só. Achei que ficou muito massa. O rosto dele, o cabelo. Vamos ver. O cabelão dele preso atrás. Vamos dar uma olhada como que é a movimentação. Continua dando aquela movimentadinha, né? Massa, mano. Olha aí, o que acharam? Ficou bonito o rosto dele? Quero ver o... Olha o Arnold. Mano, o Arnold também é uma das mudanças mais massas aqui em questão de faces e cabelo, velho. Olha o Arnold, velho. Deixa eu dar um close aqui. Ó, lembrando, isso aqui também é outra coisa que acontece. Que são... O jogador, quando ele tá sem a bola, ele é mais vivo. Como assim mais vivo? Eu sei que outra mudança que ele fez. Que é o jogador, quando tá sem a bola, ele dá uma acostada no nariz, ó. Ou ele arruma o cabelo, ele dá uma ajeitada no calção, ó lá. Igual ele tá fazendo, ó. Dá aquela secada no suor. Então ele faz movimentos fora da jogada e dá uma humanizada nele, entendeu? Mas olha o Arnold, mano. Que bagulho massa que ficou essa face com esse cabelo dele. Muito real. Parabéns. Essa nova tecnologia do cabelo ficou algo muito massa. Eu acho que a principal mudança aqui é muito isso fazer e eu acho que eles acertaram até mais que a 2K, tá? E agora, pra fechar. Quando tem um cabelão... Olha isso aqui. Esse é o homem, velho. Esse é o homem. Que homem, senhoras e senhores. Se ele pedisse pra beijar sua mãe, você deixava? Olha isso. Alisson. Caramba, Alisson. Caramba, Alisson. Você tá maluco. Eu acho que é a face mais... Mais bonita do jogo, velho. Parabéns. Você ganhou a face mais bonita do jogo, Alisson. Vamos dar uma olhada no cabelo aqui dele de trás, ó. Movimentação no cabelo. Olha isso. Tá vendo? Cabelinho solto. Olha que massa, velho. Aí, pra vocês, o cabelo dele mexendo, ó. O fiozinho ali da frente solto, tá vendo? Só o fiozinho ali da frente dando aquela mexidinha sozinho, ó. Que massa, irmão. Olha lá, Salah. 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 Bateu! Ai, pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora. Olha lá, bateu bem nela. Mas eu não sei se tá pra aquela parada de deformação, velho. Vamos ver o que era achar esse bagulho aí. Se não, guiei. Vou criticar mesmo, hein. Ó, pegou de ladinho, né? Daquele chute de lado. Ah, agora sim. Olha lá, ó. Olha lá, a bola sendo deformada. Agora sim, irmão. Aquele outro lance tinha acontecido algum erro. Agora sim. Agora teve o contato mais real ali do pé com a bola, tá ligado? Olha lá, a bola deformada, tá vendo? Isso acontece na vida real. Se você der um replay em câmera lenta na vida real, você vai ver realmente a bola sendo deformada igual ela tá sendo aqui, ó. Isso ficou legal, pô. Isso dá um ar de... Olha lá, a gente consegue ver exatamente o momento do chute com a deformação da bola, ó. Massa, velho. É isso aí que acontece na vida real mesmo, cara. Quando você pega muito forte nela, ela realmente dá essa deformada. Legal. Repara, repara, repara. Muito bem a animação agora, nesse exato momento. Olha a deformação da bola, igual na vida real, né? A bola dá essa deformada no pé. Vamos dar mais um só pra gente dar uma olhada realmente como que foi aqui, ó. Começa a bater no... Ele não pegou muito no peito da bola, por isso que ele errou, né? Por isso que o Neymar errou o chute. Ele chutou pra fora por causa disso. Ele pegou... Não pegou muito no peito, né? Ele pegou um pouco em cima, quase ali na canela, né? Olha lá, ó. Mas a bola deformando no pé dele. A bola... O pé não entra dentro da bola. A bola deforma e vai. Massa, velho. E aí, infelizmente, porque ele não pegou tão bem. Ele pegou meio na canela, a bola foi pra fora, ó. Se ele tivesse pegado lá no peito do pé, a bola tinha entrado. Se ele tivesse pegado a bola no peito do pé, essa bola tinha entrado, velho. Olha aí, Firmino. Será que tem canhão? Taça, Firmino! Gol! Firmino! E vai comemorar na frente da torcida do Paris Saint-Germain, hein? Olha aí, que lindo gol. Boa bola. Ó, cara, eu gostei. Eu gostei do gramado. Eu tô gostando como o gráfico tá mais bonito. Lembrando, não tô achando muito espetacular. Tá? Ah, lembrei. Isso é outra coisa, velho. Verdade. Lembrei. Agora que eu vi o chute dele, tem outra coisa nessa geração nova, que é também a musculatura dos jogadores. Então, se você reparar ali no replay, não sei se vocês viram, mas quando ele chutou a bola, velho, dá uma olhada. Primeiro, vamos ver se a bola se deformou no chute. Deu aquela deformadinha legal. A bola não... Parece que o pé não entrou dentro da bola aí, ó. É isso que eu quero. O pé não deu aquela entrada dentro da bola, ó. A bola deu a deformada. Só que repara na musculatura do pé ali do Firmino, velho. Olha ali, ó. Tá vendo o músculo, ó? Rígido. Tá vendo o músculo, ó? Olha a coxa dele. Repara. Isso não tinha. Então, eles adicionaram a musculatura, ó lá, ó. Agora, como ele deu uma folgada no músculo da coxa dele, a coxa dele deu a retraída, ó. Então, quando ele vai pro chute, ó. Quando ele coloca o pé de apoio, pam, fortalecido, ó. Tá vendo? Ali a coxa dele, ó. Fortaleceu, relaxou. Então, ó. E a outra, fortaleceu a outra coxa dele, ó. Na hora do chute. Eles adicionaram, então, toda essa física de musculação. De musculatura, na verdade. Para os jogadores, velho. Outra coisa que eles adicionaram também foi o gol aos 90. Aquele gol importante. Tem uma nova animação de comemoração, velho. Que, tipo, tem até torcedor que invade o gramado. Mano, é uma loucura, velho. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. É o gol especial. É aquele gol, tipo, aos 90 minutos pro empate. Ou pra vitória, ou pra virada. Acontece somente em momentos chaves de partida, sabe? Tipo, momentos importantes mesmo de partida. Di Maria tenta ganhar espaço. Opa! Foi falta ali do Langlet. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Saiu mal demais o Navas. Saiu mal demais o Navas. Cruzamento. Perde o gol, Barcelona. Emoção. É aqui, senhoras e senhores. Olha o Mbappé passando. Disparou pra ele. E o Mbappé, E o Mbappé. Chega. Cortou. E o Mbappé. E o Mbappé. E o Mbappé. Olha a animação. Olha os caras pulando. Olha lá, ó. Olha os caras pulando. E o Mbappé. Perdeu. O Barça, o PSG, não perde não. Que golaço. Não pipocou. E o Mbappé faz. Bota a Paris Saint-Germain na frente. Olha, agora sim mostrando como é que é a introdução de partida, velho. De jogos importantes. Então a gente tá fazendo aqui um Borussia contra o Bayern de Munique. Você coloca pra iniciar a partida. E ele vai ter essas novas cenas aí que não tinha, tá ligado? Que são da introdução dos jogadores e tudo mais. Então eles adicionaram essas novas cenas. E dependendo do estádio, vai ter mais cenas. Mesmo time, tá? Os mesmos times e tudo mais. Só que agora a gente jogando aqui no Bernabéu, velho. Cadê? Santiago Bernabéu. Tá aqui. Se não me engano, no Bernabéu foi feito mais cenas. Então, você clica. Olha a rapidez. Olha aí. Ó. Então, em alguns estádios ele tem novas animações diferentes. Ó, tá vendo? Alguns estádios, se não me engano, do time do Paris Saint-Germain tem. Do Atlético de Madrid tem. No Anfield tem. Alguns outros também tem que eu não vou lembrar todos, velho. Mas ele tem algumas cenas diferentes pra cada estádio e tudo mais. Saca? Ó, novamente a introdução. Só que demorou pra carregar ali, você viu, né? Que legal essa musiquinha, mano. Tipo as que eu uso no meu vídeo, tá ligado? Muito igual as que eu uso no meu vídeo, velho. Ó, a eliminação de dia agora está um pouco diferente, né, velho? Vamos lá. Vamos ver como está. De dia está bonito também, hein? De dia está bonito também, hein? O que vocês acharam? Comenta aí, o que vocês acharam? De dia está bonito, pô. Está lindo. Vamos ver se tem algumas animações novas. Eu não cheguei a ver a animação de campeão de Champions não, tá ligado? Vamos ver se tem algumas animações novas aqui como campeão da Champions League. Ó, pelo menos a face. Olha só. Está vendo como que eu estou falando da eliminação do estádio, ela influencia muito na cara dos jogadores? Então, você viu ali a cara do Kursal, como está real, com suor e tudo mais? Então, toda essa questão está muito mais legal. Eu não sei se existe animação nova aqui das taças sendo levantadas na hora disso. Vamos ver. Estou vendo aqui pela primeira vez junto com vocês, velho. Olha aí. Está bonito, cara. Está bonito, pô. Está bonito, velho. Está bem mais bonito essas animações, velho. Olha lá. Novos ângulos de câmera. Está bonito, pô. Está bonito, pô. Gostei. Gostei das animações de taça, velho. Mas, enfim. Olha, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o comparativo do Playstation 4 Pro para essa versão do Playstation 5 aqui, tá? É para sair, talvez, ainda hoje. Vamos ver quando que eu consigo fazer essa edição aí para vocês. Mas, comparando os dois jogos para a gente ver lado a lado qual a diferença entre eles, cara. Olha, clima aqui no Santiago Bernabeu. Está massa dessa final, hein? A torcida lá bem detalhada. A gameplay está legalzinha. Estou gostando. Está bem real. Essa câmera deixa muito mais real o jogo, né, velho? Fiquem ligados aí, rapaziada. Esse vídeo é no vídeo mais curto. Só mostrando rapidão para vocês, meio por cima, o que mudou. Vou testar um pouco mais para ver se eu acho algumas outras mudanças, algumas outras melhorias aqui no jogo. Mas, como eu disse para vocês, é uma atualização teoricamente pequena do jogo, tá? Não vai esperando muita diferença, não, família. Que os caras só realmente deram aquela repaginada para deixar para o Playstation 5. Mas, espere mudanças para o 22. É o que, pelo menos, a EA falou para a gente na reunião que eu tive com eles, tá? Mudança realmente para o 22. Isso aqui, mesma coisa, mesma jogabilidade, mesmo modo de jogo, nada de mudança em modo de jogo, nada de mudança em nada, velho. Opa, pedido, hein, pedido, hein? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, muito obrigado. Não esquece de assistir, se o vídeo está aparecendo na tela, que é a gente jogando o NB2K no Playstation 5, tá? Muito massa, você também vai ver as diferenças, as mudanças que teve para o NB no Playstation 5, tá? Assiste aí, está aparecendo na tela, velho. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí do Musão. Muito obrigado, aquele abraço. Fiquem com Deus e, é, nós. Tamo junto. Valeu, família. Acande. Vítseo.